E aí, seus Parabellum, suave moleque, meu nome é Guilherme 13 Motherfucker e vai começar um react boladão trazendo aí, dá o sim, Parabellum Geoprod videoclipe oficial, vamos ver como é que vai estar esse movimento aqui agora 1, 2, 3 e bora Vai tremer facinho quando vê, dois magrinhos signa, doblou de 6G, corte quadradinho igual Cauã pro CV Esses dias me ligou, falou que amor tem nada a ver, contra nós quente, o terror nenhum Não existe monstrão contra os Parabellum, contra nós vem tio, volta nenhum, não existe monstrão Yeah, tipo meu pai no Voyageão azul com troco, grandão Leblon, quem tá mais alto toma menos toco Mas de oitão, social, cintão de couro, camisa de botão, dois aberto e mostra o zoro Nós que nunca teve predicado, mas não faltou quem quis ver nós prejudicado Hoje com o coração modificado, e se passou solidificado, de sozinho ter ficado A sombra no V, da bola da vez, tarde demais pra nós bolar o tupano Passando pelo corredor polonês, vendo os amigos se afogar nesse pântano A sombra no V, da bola da vez, tarde demais pra nós bolar o tupano Passando pelo corredor polonês, vendo os amigos se afogar nesse pântano Tem sangue no jaco do meu peixe, eu tô olhando a luz da rua através do feixe A vizinha que me viu sair de bike e voltar de caranga se atacou e ligou pro Deike Estrava menor, corró não compensa, se importa com o que lucra, não com o que eles pensam Ataca os maiores, mesmo que não vença, os bons ainda andaram na sua presença Papo de milhão, agora só ideia quente, acesso remoto pelo note do gerente Gordinão, ex-magrela, então bati de frente, pulga na doblo, vindo os funk inconsciente Vai tremer fácil, quando vem, forma gring, signa doblo de CG Corte quadradinho, calca o âmbito, cê vê, esses dias me ligou, falou que amor tem nada a ver Contra nós quente, terror nenhum, desiste monstrão, contos para belo um Contra nós vento, volta nenhum, desiste monstrão Só o Gil Só o Gil, caralho mano, muito chave, muita ideia quente né mano E tipo assim, ele tinha postado, tinha postado não, acho que ele foi no podcast E aí saiu o cortezinho dele lá cantando essa mano Cê é doido, muito chave mano Raboloso mesmo, instrumentalzão Gil Prode também, bomba é pisada mano E os bagulho que ele fala, a história que ele conta, o jeito que ele monta a história assim é muito chave Mano, cê é doido, cabuloso, vamos dar aquela olhada de novo aí no som aí, certo mano? Calcinho para belo um Vai tremer facinho quando vê, dois magrinhos, signa, doblou de 6G Quarte quadradinho, igual Cauã, cê vê, esses dias me ligou, falou que amor tem nada a ver Contra nós quente, terror nenhum, desiste monstrão, contos para belo um Contra nós vento, volta nenhum, desiste monstrão Tipo meu pai no voyajão azul com troco Grandão Leblon, quem tá mais alto toma menos toco Mas de oitão social Quem tá mais alto toma menos toco Cê é doido Jogando no basquete também Dois abertos e mostros ouro Nós que nunca teve prejudicado Mas não faltou quem quis ver nós prejudicado Hoje com o coração modificado E se passou solidificado De sozinho ter ficado Nossa, modificado, se passou solidificado De sozinho ter ficado Nossa Construção da rima absurda A sombra no vidro Na bola da vez Tarde demais pra nós bolar outro plano Passando pelo corredor polonês Vendo os amigos se afogar nesse pântano A sombra Esquema de rimas aqui, ó A, B, A, B A sombra no vidro, a bola da vez Tarde demais Tarde demais pra nós bolar outro plano Pra nós bolar outro plano Passando pelo corredor polonês Vendo os amigos se afogar nesse pântano Tem sangue no jaco do meu peixe Eu tô olhando a luz da rua através do feixe Tá no pixel, tá ligado, né? Tá ali só no pixel ali, ó Tá dando uma estrifada Isso que ele quis ver Só estrifa Eu tô olhando a luz da rua através do feixe A vizinha que me viu sair de bike E voltar de caranga se atacou e ligou pro date Essa foi chave também Estava menor Corró não compensa Suporta com o que lucra, não com o que eles pensam Ataca os maiores Mesmo que não vença Os bons ainda andarão na sua presença Papo de milhão, agora só ideia quente Acesso remoto pelo note do gerente Gordin, ó Ex-magrela, então bati de frente Fuga na doblou, vindo os funk consciente Vai tremer facinho quando vê Dorma grins, signa doblou de CG Corte quadradinho, galca o âmbito, cê vê Esses dias me ligou Falou que amor tem nada a ver Contra nós quente, terror nenhum Existe monstrão, contos para belo um Contra nós vento, volta nenhum Existe monstrão Salve, Gil Oito chave, rapaziada Cê é doido, mano Cabuloso demais Dá o sim, parabelo O Geoprod Chegou pesado Videoclipaço também, mano Cê é doido, mano Cabuloso Gostei muito desse videoclipe aí Certo, rapaziada Tamo juntão E o movimento é esse Fica esse convite bolado aí Pra você dar aquele confere lá Naquele... Nesse som aqui do Dá o sim, parabelo O Geoprod Ele que produziu Certo? Tamo junto E é isso, mano Se você curtiu todo esse react Essa análise E essa resenha aí Deixa o like aí no vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra você não perder nenhuma novidade Seus motherfucker Segue a gente aí Nas redes sociais Que o movimento acontece, meu filho E vamos pra cima Que em breve tem mais react E em breve tem mais análises Daquele jeitão, moleque Doido É nóis